Olá amigos, no meu último vídeo sobre o oculto, não uma, mas uma porrada de pessoas me disseram que Jesus não tinha milhares, mas talvez milhões de seguidores. Milhões e milhões e milhões. Eu vou provar para vocês que todas essas pessoas estão erradas e vou deixar que o próprio Jesus lhes responda. Então João 18 Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse-lhe Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram-lhe outros de mim? Pilatos respondeu Porventura sou eu judeu? A tua nação e os príncipes dos torcedotes entregaram-te a mim. O que fizeste? Jesus respondeu O meu reino não é deste mundo Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos Para que eu não fosse entregue aos judeus Mas agora o meu reino não é daqui Então você tem A única prova que vocês precisam Que é Jesus Não há uma única pessoa boa Nessa terra profana de homens profanos Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau